Música Portas fechadas, demissões e menos dinheiro circulando no mercado. Os efeitos da pandemia deixaram grande parte da população brasileira mais pobre. Quem perdeu o emprego agora está em busca. Busca no meu primeiro emprego, nunca trabalhei antes. A gente acha a oportunidade, a gente vai correr atrás, porque ficar só em casa também não compensa. Com o avanço da vacinação, a retomada da economia já apresenta os primeiros resultados. Goiás está entre os cinco estados brasileiros que mais geraram emprego esse ano. Em relação a agosto do ano passado, houve um aumento de 68,5% de vagas com carteira assinada. A construção civil e o agronegócio impulsionaram a criação de novos postos de trabalho. O Estado se destacou como fornecedor de insumos durante a crise. O DAIA em Anápolis aumentou a produção de remédios. E também houve aumento no abate de bovinos, suínos e aves. E crescimento na safra de arroz. No segundo trimestre, o crescimento no PIB foi de 4,4%. Famílias que viviam da subsistência foram incentivadas a produzir para a indústria. É o caso dos pequenos produtores de flores de Goiás, que agora fornecem mandioca para uma fábrica de cervejas. Aí, ó, chegando o caminhão, carregar a mandioca. Para continuar essa tendência de crescimento, a Secretaria da Retomada investe em políticas públicas de geração de renda e emprego. O governo criou um programa para capacitar profissionais para as áreas que mais precisam de mão de obra. Vamos dar o exemplo de uma indústria que veio aqui, uma indústria nova que está vindo para o estado de Goiás. Se ela precisa qualificar num equipamento pesado, se ela precisa qualificar para secretariado, se ela precisa qualificar para segurança. Todos os cursos de qualificação para completar toda a mão de obra da empresa dela, eu faço e disponibilizo gratuitamente para a população da região. A gente ouvia muito no interior reclamar que nós trazíamos grandes indústrias para o estado de Goiás e as boas vagas iam para fora do estado. Então, essa é uma forma das nossas vagas ficarem com os goianos. Música Música Legenda Adriana Zanotto